Bom dia! Bom dia, malta! Olha, estou aqui a separar Já selecionei a vencedora e então vou enviar a coleção inteirinha de vernizes e então estou a pôr aqui a morada de parte e também já saiu a primeira vencedora do A Bailas a Dar Roupa e vai sair isto que eu vou enviar também e pronto agora eu vou continuar aqui a fazer isto e já vou tomar um pequeno almoço Malta, hoje não sei o que eu vou aqui por fora para mim Estou a melhor namorada do mundo Eu sei Bem, malta, vou agora arranjar-me para sair de casa Estou assim com essas marcas todas horridas. Então, vou começar por usar este protetor solar Este aqui Então, vou usar este da Avene que vem sempre aqui com a tampinha Se vocês não são grandes adeptas de produtos de maquilhagem, tipo base muito forte e não sei o quê, podem usar este Sublime Sun Este assim da L'Oreal e ele tem proteção 30 também e é muito e não liguem tenho ainda que fazer a cama porque a cama ainda está assim um bocado destruída mas estão a ver as minhas marcas já desapareceram praticamente todas e depois gosto de iluminar vou usar aqui esta zona vou usar um da Maybelline que para o dia a dia serve perfeitamente não tem demasiada cobertura água água termal esta da Avene também serve também para refrescar ao longo do dia até vou pôr só assim um bocado e depois põe aqui na esponjinha com água termal assim ela vai inchar um bocadinho e depois venho aqui e esbato tudo muito bem assim pronto depois passo um rímel eu estou a usar este que veio na minha 8box vão ver e depois ela roda sozinha é mega então vocês só tenham que encostar isto assim aqui e deixar que ela roda pronto agora é só um batonzinho eu vou usar este que a Patricia da Juicy Glambition me ofereceu é sim este rosa e ele é um número não sei mas acho que vocês estão a conseguir ver é da Nars ela trouxe de Inglaterra por isso eu não Nars nós não temos cá em Portugal infelizmente mas vocês vão ver a cor pronto e estou pronta estou a dar a minha make está feita hey vamos sair de casa agora e vamos até um sítio que vocês vão ter que ver vou continuar aqui a assistir ao vídeo quem segue os meus snaps sabe que eu não curto nada nada mas nada a minha garagem tenho um bocado de medo mas como estou aqui com o meu baby não há medo nenhum então por certo malta desculpem lá estar cortada mas isto está a gravar sozinho vim aqui aos correios e vejam só tem aqui uma carta e eu acho que sei o que é baby estás procurar tudo isto aaaah adoro vejam só a Daniela mandou-me os desenhos está lindo curtes? está brutal está brutal está brutal muito fixe muito fixe e é o original foi isso? é o original vou fazer esse foco aqui na bela artista que é a Daniela Ribeiro muito querida adorei Dani vou aguardar com muito amor com muito amor e carinho e onde é que nós estamos? LX Factory agora vamos aí comer um bolinho de chiclete ou um brigadeiro também gosto de brigadeiro o meu baby está sempre por trás adivinhem onde é que eu estou? por que não venhamos a este helador aos séculos? estão com saudades? confessem e esta famosa luz eu não fazia um snap aqui aos séculos mas isto agora não é snap é vlog não é? isso é um family e vamos pregar um susto às pessoas daqui vamos ver não faço um barulhão e aí estou a vlogar estou de volta Malte estamos aqui e viemos comer hum se pode espar alta, fina vem a bolinha aqui para cima está a perceber? né? vem aqui não aqui não 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 mud hotsidas mas queima Esta bolinha de Maltesers faz toda a diferença, não é? É. O que é que vai? Boa! 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 E agora vamos presentar sushi no príncipe real, pois é um sushi médico e já vos vou mostrar... Nós estamos aqui no príncipe real. Quem não conhece de Lisboa olhem só! Estamos mais precisamente na rua da Escola Petítica e já vos vou mostrar onde é que é o sushi. Bem. Estamos a chegar aqui. Aqui não é? O sushi É mesmo aqui ao pé desta igreja A igreja está ali E o sushi é este Bem, primeira cena Isto é... Como é que isto se chama? O Philadelphia E essa sopa que eu nunca compro Mas eu adoro isto E agora esta mega cena Isto é muito bom Os meus favoritos são isto E... Estes, eu adoro estes Estes são muito fixos Eu adoro estes E já jantámos E lá dentro estava com um bocado De vergonha de fazer vlog Mas... Já está, foi um jantar a dois Super romântico, eu acho Foi bem vindo Foi Muito romântico Muito lindo E pronto Malta Estamos agora para casa Porque já está a ficar tarde E... Já vou dando novidades quando chegarmos a casa Vamos ver aqui um café Pode meter aqui a melhor pastelaria de Lisboa É? Pronto Malta é aqui no Penícipe Real E temos uma senhora muito simpática aqui atrás E há-vos ver um café Que eu não pude o café Bem vindo Também está a ser este dia de férias Não é o momento? E está com vergonha Acho que não é o momento dele Bem Malta Já chegámos agora a casa E eu tenho que falar um bocadinho mais baixo Porque minha mãe já está a dormir E o meu pai também Portanto... Vou falar baixinho E eu entretanto Pus aqui uma fotografia no meu Instagram Com... A dizer... Perguntem o que quiserem E... As minhas respostas Vamos ver quais são as perguntas Que foram mais vezes feitas E desculpem Eu já estou assim um bocado... Olha aqui Já estou toda... Eu só retoquei o batom Mas... Vamos lá ver O lema de vida que tu segues Eu... Penso mesmo que... Imaginem Devemos ter sempre Pensamento positivo para tudo Imaginem Quando eu me sinto assim mais em baixo Ou mais triste Ou alguma coisa assim Atrai imensas coisas negativas E... Se um dia já me estava a correr mal Eu penso... Ah... Este dia hoje está mesmo a correr mal Ou o dia corre ainda pior Portanto... Temos sempre que contrariar toda a negatividade Que possamos sentir Para se traduzir em algo positivo Eu penso assim... Portanto... Temos sempre que pensar positivamente E acreditar que as coisas vão acontecer Da forma que nós queremos E... Da forma que nós sonhamos Por acima de tudo Devemos sempre acreditar nos nossos sonhos E... Deixar que os sonhos existem Existem Que os sonhos existam E que passem a ser realidade Alguma vez pensaste em desistir do canal? Ah... Pergunta a Stephanie Pereira Beijinho Beijinho Stephanie Eu acho que nunca pensei em desistir do canal Porque eu também só tenho canal há 10 meses E eu acho que nunca vou desistir do meu canal Porque é uma coisa que eu gosto mesmo de fazer Eu adoro gravar vídeos Adoro editar E acima de tudo mesmo Aquilo que eu gosto mesmo de fazer É poder falar com vocês Como por exemplo agora Chegar a casa E poder responder às vossas perguntas E poder falar com pessoas que Fazem parte da minha vida Através do Youtube E... E... É muito bom E eu gosto muito de comunicar com pessoas E de falar com vocês E saber que vocês me apoiam imenso mesmo E... E... É isso que me faz continuar aqui Por muito mais tempo Espero eu Já alguma vez um comentário desagradável Te deitou abaixo? Bem... Existem vários comentários Existem vários tipos de comentários Assim mais negativos Ou seja... Peraí que já me está a doer a mão Tenho que adicionar aqui a câmera Peraí Bem... Isto está um bocado próximo Mas... Foi a forma que eu arranjei Para conseguir Não ficar com a mão assim Mas pronto Estava a dizer Que existem vários tipos de comentários Porque imaginem Vocês podem dizer assim Ah... Tu neste vídeo Devias Sei lá Eu já tive um comentário De uma pessoa a dizer assim O teu canal é uma pi E tu és uma pi E isso imaginem Não me afeta minimamente Porque É um comentário Que não é nada construtivo Se calhar te combata nos dentes Não? Não Não é nada construtivo E é só uma pessoa Que veio chatear É a minha O que me deixa triste É quando as minhas seguidoras Não gostam de alguma coisa Que eu fiz Ou dizem Ah... Este vídeo está muito mal Nos outros Consegui Já fizeste muito melhor Ou... Coisas assim Mas por acaso Nem tenho assim Esse tipo de comentário É mais tipo Pessoas que não têm nada para fazer E que comentam tipo Ah... Tu realmente não vales nada Ou... Qualquer coisa assim Isso é estúpido E com isso eu não fico triste Pensa só A pessoa não tinha mais nada para fazer E veio aqui comentar Qual a tua saga preferida? Pergunta a Mariana A minha saga preferida é Twilight Eu ia ver Sempre que saia um novo vídeo da saga Twilight Eu ia ver Eu adoro Adoro, adoro, adoro Adoro o Edward e a Bella E adoro aquilo Qual foi a tua primeira câmera? Pergunta a Chinezinha A minha primeira câmera É a mesma com que eu gravo Que é a Canon 600D E pode ser isto aqui Que eu já o ponho a carregar A minha primeira câmera foi a Canon 600D E continua a ser a mesma E eu adoro a Canon 600D Acho que é muito fixo E isto não está a focar bem A Catarina Teixeira pergunta Sentes orgulhosa e feliz pelo sucesso que estás a fazer no Youtube? Beijinhos Eu fico muito contente com todo o sucesso que tenho tido no Youtube Como é óbvio E queria também dizer que o sucesso que eu tenho Deve-se mesmo a vocês Não estou a dizer isto por simpatia ou o que seja Mas se não fossem vocês a subscrever A gostar E a fazer todas essas coisas E a mostrar às vossas amigas Eu não teria o sucesso que tenho E como é óbvio que existe também muita dedicação Porque eu gosto muito de fazer isto E dedico-me a 300.000% Portanto, eu preciso sempre dedicação em tudo na vida Já tinha dito naquele vídeo que fiz na piscina Portanto, de perguntas e respostas Portanto, volto a dizer que dedicação sempre, sempre, sempre a 100% E este cabelinho aqui está a me enojar A Paula Catarina pergunta Se tivesse de escolher entre ser invisível ou poder voar O que escolherias? Eu acho que escolheria ser invisível Para poder andar onde eu quisesse Às vezes é bom uma pessoa assim desaparecer E pronto Era ser invisível A Maria C Marcos 22 pergunta Pensas continuar no YouTube? Manda beijinhos Beijinhos E como é óbvio que eu penso continuar no YouTube por muito mais tempo mesmo Eu gosto muito de estar aqui Portanto, eu não vou sair daqui tão depressa Qual foi o teu primeiro telemóvel? Beijinhos, adoro-te-me Um grande beijinho para ti também Também te adoro, linda E o meu primeiro telemóvel foi o Nokia 3210 Não é o 3310 Mas sim o 3210 Era um bocadinho mais comprido O Ricardo Pinhão 27 perguntou Sabias que também há rapazes a ver os teus vídeos? Manda beijos Sabia sim E adoro que hajam rapazes também a ver os meus vídeos Por isso um grande beijinho para ti, Ricardo E pronto, malta Chegámos ao fim deste pequenino Perguntas e respostas aqui do meu vlog Eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog Pois só o meu dia de hoje E pronto, se vocês quiserem um vídeo Só de perguntas e respostas Deixem aqui nos comentários Não se esqueçam de fazer like no vídeo E subscrever um canal O que é que eu tenho dito sempre um canal? Não sei Mas não se esqueçam de fazer like no vídeo E subscrever o canal Um grande beijinho a todos E vemo-nos, já sabem, quinta-feira Às sete e meia Beijinhos Tchau 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 Tchau